Eu tenho um sonho grande, e eu tenho um sonho grande que vou realizar. O brasileiro sabe bem o que precisa fazer para crescer e se desenvolver. É um povo criativo e empreendedor por natureza. Se tem alguém que merece crédito, é o brasileiro. A gente trabalhando sem nenhuma ajuda, a gente não pode prosseguir, né? Mas se alguém vem nos dar a mão, nos dar uma força, a gente já vai mais em frente. Pensando nisso, o governo federal aprimorou o Programa Nacional de Microcrédito para que os pequenos empreendedores possam ampliar seus negócios, aproveitando essa grande oportunidade. E em parceria com os bancos públicos federais, está lançando o Crescer, Uma linha de crédito sem burocracia, com mais recursos e com juros muito menores, ideal para quem quer abrir ou ampliar seu negócio. Com o Crescer, cada vez mais brasileiros poderão aumentar sua renda, gerar emprego e ter uma vida melhor. Ele é produtivo porque, ao facilitar o crédito, o Brasil inteiro produz mais e melhor e cresce junto com o empreendedor. É orientado porque o empreendedor conta com o apoio de um profissional capacitado que vai até ele, analisa a sua situação e o ajuda a encontrar a melhor maneira de utilizar os recursos. Daqui para frente, eu prefiro comprar uma maquinazinha para mexer o doce. Eu faço um doce por dia. A partir do momento que eu tiver a minha máquina, vai fazer o quê? Três doces por dia. Quer dizer, vai aumentar bem mais, né? Para quem tem um negócio informal, o Crescer é uma oportunidade a mais de colocar a vida em dia e ter o apoio que faltava para entrar na economia formal, conquistando benefícios sociais como aposentadoria, auxílio maternidade e assim garantir um futuro melhor para toda a família. Hoje, com o meu trabalho, eu consigo gerar uma renda de salário mínimo, algumas vezes até mais e isso tem me facilitado na minha vida pessoal e profissional. Eu consegui, de pouco a pouco, aumentar meu comércio. Para os empreendedores individuais já formalizados, é crédito simplificado para crescer nos negócios. Já para as microempresas, é a chance de aumentar ainda mais a produtividade, pagando menos por capital de giro e de investimento. O Crescer é bem mais que crédito. É mais oportunidade, emprego e renda para todos os brasileiros. E assim, todo mundo ganha. O comércio aumenta as vendas, as fábricas produzem mais, a economia se mantém aquecida e o país inteiro cresce. O Brasil está em boas mãos, nas mãos do povo brasileiro.